Mostrando a vocês onde meu primo estuda, lembrando que ele tem doutorado em física. Chegando na casa da minha tia, vou mostrar onde meu primo estuda, pra vocês verem. A janela. Agora é a porta. A cadeira, eu faço visita. Ventiladorzinho, os fones, wi-fi. Outra janela aqui. Mostrando a vocês a realidade de quem faz doutorado no interior não e valorizado.